É aqui mesmo. Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília na TV Marília, o espaço semanal aqui na TV Marília para a discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília, arroba, unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. O programa acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção do programa separou nessa noite o tema para a discussão, gestão hospitalar, hospital das clínicas, unidade 1. Contando com área construída maior que 12 mil metros quadrados e mais de 600 profissionais na área de recursos humanos, o hospital das clínicas, unidade 1, está sendo utilizado como unidade de atenção à saúde em nível de alta complexidade para pacientes portadores de patologias clínicas e cirúrgicas no adulto. Ainda desenvolve atividades assistenciais de ensino e pesquisa com caráter docente assistencial para graduação, pós-graduação e campo de estágio para formação de alunos nos cursos de nível técnico. Para a discussão desse tema, gestão hospitalar, hospital das clínicas, unidade 1, o Saúde Marília convidou nessa noite o professor doutor Francisco Vendito Soares, diretor técnico do hospital das clínicas, unidade 1. O hospital das clínicas, unidade 1, foi inaugurado em 4 de abril de 1965 e hoje já está com 43 anos de atuação. Professor Francisco, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, o que mudou nesses últimos 43 anos? Boa noite. Boa noite, Milton. Primeiro, agradecer o convite por estar aqui com você no seu programa. Bom, o hospital das clínicas tem uma história que já vem há 40 anos, coincidindo com a criação da Faculdade de Medicina de Marília, que no ano passado fizemos 40 anos de existência. O hospital começou com uma... ele foi construído com a finalidade de tratar tuberculosos, né? Por isso que tem aquela estrutura em T, que bate sol durante todo o dia, foi proposital a arquitetura para que isso fizesse um tratamento adequado para a época. Depois foi transformado em hospital para a Faculdade de Medicina, para poder funcionar. E ele veio desenvolvendo atividades... antigamente só existia o hospital das clínicas, você lembra muito bem. Hoje nós somos um complexo hospitalar, né? Temos a unidade do HC1 e do HC2, o materno infantil. Mas assim, veio crescendo, veio se especializando. Hoje centraliza principalmente na parte clínico-cirúrgico, principalmente também na parte de ortopedia. Hoje é um hospital referência para 62 municípios, de acordo com a divisão que foi feita pela Divisão Regional de Saúde. E somos referência para 1 milhão e 200 mil habitantes, mais ou menos. Então assim, é um hospital de referência, é um hospital que é o único pronto-socorro regional que dá vazão e dá supervisão, assistência a esses 1 milhão e 200 mil habitantes. Então quer dizer, é uma unidade importante, tem sua função não só assistencial, mas também acadêmica, principalmente por causa da Faculdade de Medicina. É um hospital que hoje é referência na nossa região. Hoje nós temos 91 leitos que estão em funcionamento no hospital das clínicas. É, são 90... houve uma reestruturação há uns anos atrás, quando nós recebemos alguns recursos do Ministério da Saúde e houve uma reforma ampla na unidade hospitalar. Foi na época que o Reforçus, que é uma... o hospital... o Ministério da Saúde fez essa distribuição de recursos para os hospitais universitários no Brasil e nós fomos contemplados na época. E a parte superior, que eram 4 enfermarias, foram transformadas em 2 unidades da UTI, uma central de material e um centro cirúrgico com 7 salas cirúrgicas. Então assim, perdemos alguns leitos, mas na reorganização, justamente para focar a atividade terciária e quaternária, que é a finalidade do hospital universitário. Professor Francisco, há 7 leitos para a psiquiatria. Qual a necessidade e a importância desses 7 leitos dentre os 91 que o professor comentava? Bom, a enfermaria de psiquiatria dentro do Hospital Geral já é permitida há algum tempo, né? Apesar de o Ministério estar insistindo na questão da descentralização, da deshospitalização dos pacientes com problemas mentais. Então assim, mas nós temos a residência de psiquiatria na nossa faculdade, temos um serviço multidisciplinar que envolve toda a questão acadêmica e assistencial na parte psiquiátrica. Então essa enfermaria foi preservada como hospital geral. Então são 7 leitos, mas é específico para doentes com diagnóstico de doenças agudas, tá? Então os doentes crônicos são internados no Hospital Espírita. Então é principalmente nesse foco mesmo. Doenças agudas para também dar supervisão à parte acadêmica dos psicólogos e dos médicos residentes e da docência da parte da psiquiatria da faculdade. No tocante às emergências médicas e urgências médicas, há 3 leitos para emergências médicas e 10 leitos para observação. É, o nosso pronto-socorro, né, unidades de urgência e emergência, foi construída justamente e aumentada no período da mesma reforma do hospital. e nós temos uma sala de emergência que dá para atender 3 emergências e até 4 ao mesmo tempo, né? E temos uma unidade de observação que tem 10 leitos. Infelizmente, né, Milton, do jeito que está funcionando hoje o sistema de emergência, todo centralizado e focado no HC, nós temos essa dificuldade que vivemos com a nossa superlotação e a nossa demanda excessiva de doentes na nossa porta. Então, às vezes, temos 4, 6 doentes na sala de emergência e em vez de 10 pacientes em observação, temos 30, 40. Isso sobrecarrega não só os médicos que fazem a prestação do serviço e o atendimento desses pacientes, mas os funcionários, os alunos. Então, é uma questão que tem que ser revista com cuidado com toda a comunidade municipal, estadual, para readequar essa questão. Gostaria que o professor comentasse e enfatizasse a importância dos 24 leitos na unidade de terapia intensiva. Essa foi outra conquista que nós tivemos, né? Nós tínhamos uma UTI acanhada até pouco tempo atrás, com 5 leitos, em uma área dentro de uma enfermaria não muito adequada, em condições, assim, que a gente poderia falar precárias mesmo. Então, com a reforma e a ampliação da ala superior do hospital, foram construídos 24 leitos de UTI, todos esses leitos equipados com equipamentos, monitores, toda a supervisão e toda a adequação para qualquer atendimento dos nossos usuários, tanto o SUS como qualquer outro convênio, principalmente SUS. Então, assim, hoje nós temos 24 leitos de UTI que dão uma vazão e uma atenção primária, secundária e terciária aos nossos usuários, de altíssima qualidade, com pessoal treinado. É uma pequena empresa dentro do hospital, né? Só a UTI hoje tem 90 funcionários. Em relação à demanda cirúrgica, há sete salas cirúrgicas. É o número hoje ideal? Poderia ser ainda adquirido o maior número de salas? Como é que o professor entende hoje o funcionamento das salas cirúrgicas? O centro cirúrgico, ele tinha que ser melhor utilizado, né? Às vezes há uma concentração muito grande de cirurgias em alguns períodos do dia, e às vezes no período da tarde fica mais desocupado. Então, é uma questão de reorganização. Mas as sete salas que hoje existem no nosso hospital dão vazão às cirurgias necessárias. Hoje nós temos uma média de 280 cirurgias realizadas mês, tantas de urgência quanto eletivas no HC1, fora o materno infantil. Então, assim, com certeza isso aí daria para aumentar. É uma questão mesmo de gerenciamento, adequação, conversar com os colegas e adequar a questão do funcionamento dos funcionários para que aumente esse volume cirúrgico do nosso centro cirúrgico. Além disso, para atender a demanda infecto, nós temos sete leitos também de isolamento, que faz parte também dos 91 leitos oferecidos nos hospitales das clínicas. Sim. Inclusive, recentemente, há mais ou menos uns seis meses, nós enviamos um projeto em parceria com um enfermeiro que trabalha com a gente, o enfermeiro Luiz, que fez um projeto para a Secretaria do Estado da Saúde para a readequação e equipação adequada dos leitos e dessa enfermaria de moléstia infecciosa com investimento recente. Construímos novas mobílias, novas camas, ar-condicionado para todos os leitos, quer dizer, para dar um atendimento adequado aos nossos usuários. Quando há necessidade de utilizar esses leitos, mesmo que não sejam para patologias de moléstias infecciosas, a gente utiliza, mas preferencialmente aos pacientes que precisam do isolamento. Além disso, para esse complexo hospitalar, existe ainda alguns aparelhos de suporte e de alta complexidade, que seria o tomógrafo e a ressonância magnética. A importância desses aparelhos para o Hospital das Clínicas? Bem, a tomografia, nós conseguimos trocá-la há 4, 5 anos atrás, conseguimos, em parceria com a Secretaria de Estado, trazer um tomógrafo até pouco utilizado do Instituto da Criança, do HZ de São Paulo. Recentemente, nós trocamos a ampola, que é o cérebro da tomografia. Então, o equipamento funciona plenamente, é um equipamento sofisticado, inclusive com reconstrução 3D, com programação de imagens, e com certeza a grande aquisição que nós fizemos foi a ressonância magnética. Claro, tivemos problemas com equipamento, né? Exatamente faz 11 meses que nós estamos com problemas com esse equipamento. Nós detectamos em parceria com a Philips, que é a empresa que construiu o equipamento, houve um defeito, né? Detectado de fabricação. Então, nós estamos providenciando a troca do equipamento. Esse equipamento hoje está no Porto de Santos. Nós tivemos o azar de pegar esse momento que está em paralisação dos agentes fiscais da Receita Federal, um movimento que eles estão fazendo padrão para dificultar, para exigir melhores salários. Infelizmente, nosso aparelho está lá. Nós fizemos gestões junto às autoridades fiscais e jurídicas para conseguir a imediata liberação do equipamento, que alguns dias estarão aqui e a gente possa montar a nova ressonância que vem com uma nova upgrade, né? Com bastante modificações. Quem vai ganhar com isso são os nossos usuários. E, além disso, a importância também dos laboratórios clínicos de suporte também ao complexo hospitalar. É, todos os equipamentos, a toma, a ressonância, os nossos laboratórios, são um suporte e uma ajuda essencial. Não só na parte assistencial dos nossos pacientes que passam pela unidade hospitalar, mas, inclusive, hoje são suporte também para a parte da pesquisa. Tem vários trabalhos, várias atividades docentes que se utilizam dessa estrutura toda. Então, assim, paciente beneficiado, instituição beneficiada, ponto de estudo para os nossos alunos e para os nossos residentes. Com certeza, tudo isso faz parte de um bolo que todos ganham, todos aprendem, todos utilizam hoje na nossa instituição. Saudimar, ele está discutindo, nessa noite, o tema Gestão Hospitalar, Hospital das Clínicas, Unidade 1, com a presença do doutor Francisco Vendito Soares, diretor técnico do Hospital das Clínicas. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final. Nessa noite, debatendo gestão hospitalar, Hospital das Clínicas, Unidade 1, com a presença do doutor Francisco Vendito Soares. Professor Francisco, agora, nesse último bloco, perguntaremos, quantas internações mês o Hospital das Clínicas 1 está hoje operando? Atualmente, o hospital realiza em torno de 850 internações mês. Então, tanto clínico quanto cirúrgico. Mas, principalmente, como o pronto-socorro é regional, hoje, 50% a 60% dessas internações são de urgência, de trauma. Então, é uma das coisas que a gente está lutando para reverter. Não que a gente quer deixar de entender o trauma, mas a gente quer também deixar leito disponível para fazer as nossas cirurgias eletivas. Nós temos pacientes com câncer, temos pacientes com patologias que precisam também ser atendidos. Então, vamos mesclar, vamos fazer uma distribuição homogênea entre trauma, cirurgia eletiva e emergência. E nível de cirurgias, em torno de 300 cirurgias mês? Em torno de 300 cirurgias, englobando as cirurgias de urgência e as cirurgias eletivas, na unidade 1. Já focando procedimentos de uma maneira geral, laboratório, procedimentos, qual seria esse número hoje? Hoje, o nosso complexo todo, né? Nós pulamos de uma média de 100 a 110 mil procedimentos mês para 130 mil. Isso, falando especificamente, aqui a gente está avaliando e olhando uma foto que engloba o hemocentro, que é uma unidade do complexo, o HC1, e o HC2, que é uma terno infantil. Nós estamos fazendo hoje 130 mil procedimentos mês, que englobam exames, cirurgias, todas as atividades, consultas, a nossa instituição. O Hospital das Clínicas participa do programa Humanização Hospitalar? Sim, desde que o programa foi organizado e criado pelo Ministério da Saúde, a nossa instituição participa ativamente desse processo. Hoje existe até um grupo definido, responsável, para realizar as atividades, as programações, e também o envolvimento de todos os funcionários nos programas de humanização. Hoje temos, inclusive no horário de visita, as pessoas, inclusive voluntários, que acompanham as visitas, recebem os familiares e acompanham até o leito, se fazem esse trabalho de aproximação, envolvimento na família, no processo de tratamento, que é extremamente importante. Em nível de alta complexidade, professor, o Hospital das Clínicas faz transplante renal e sabemos que há um projeto também futuro para transplante de fígado. O que o HC faz hoje em relação a transplantes? Hoje nós fazemos especificamente o transplante de córnea, que é o principal transplante desenvolvido na instituição. O transplante de rim, a própria equipe do HC, da faculdade, faz o transplante mais hoje na Santa Casa. Estamos preparando a nossa unidade para que também possamos fazer o transplante renal no HC. E já é sabido que tem um projeto andando, que é o projeto do transplante de fígado, comandado pelo professor Micheloni, juntamente com o professor Orlando de Castro, lá de Ribeirão Preto, que é o coordenador do projeto. Existem cirurgiões, um grupo multidisciplinar da faculdade e do Hospital das Clínicas, já fazendo acompanhamento de ambulatório, de transplantes, inclusive, lá em Ribeirão Preto, para o interesse do Dr. Orlando, que talvez esse ano possa acontecer o primeiro transplante de fígado aqui no HC em Marília. E é um projeto bem interessante, porque o Dr. Orlando vem todo mês a Marília, junto com a Dra. Fernanda, que é uma hepatologista, fazer reuniões com os professores e os alunos aqui da instituição em Marília para estimular e desenvolver a área do transplante. O PROID, Programa Interdisciplinar de Internação Hospitalar, existe essa parceria entre o Hospital das Clínicas Unidade 1 e Secretaria Municipal de Saúde? Sim, é um programa já que há mais de 5, 6 anos existe essa parceria. É como se fosse um leito domiciliar, um leito de retaguarda para os pacientes que continuam o tratamento no domicílio, com os cuidadores e com supervisão de médicos, residentes e pessoal de enfermagem da instituição. É coordenado por uma enfermeira, que também é da instituição, e tem um bom funcionamento, uma boa avaliação de todos os usuários, inclusive. Como o professor avalia a importância hoje da Oncoclínica no Hospital das Clínicas? É, há mais ou menos uns 3 anos que nós resolvemos investir na área da Oncologia. Em parceria com o pessoal da Oncologia e da Radioterapia, nós começamos a fazer a reestruturação física primeiro, fizemos aquela área ampliação do serviço de Oncologia, porque hoje a Oncologia realmente não dá para negar, é uma coisa que está acontecendo, os nossos usuários do câncer estão aumentando, é uma doença que é viva na nossa realidade. Então, investimos numa área adequada, de boa aceitação do nosso usuário, inclusive, para fazer tanto a parte de ambulatório quanto de quimioterapia. Hoje temos uma área diferenciada, inteirinha climatizada, que agrega e acolhe bem o nosso usuário que vai fazer o tratamento oncológico. E somos referência na área da Oncologia na região. E agora, né, estamos também lutando para virar centro de referência na área da radioterapia. Conseguimos, no ano passado, junto à Secretaria de Estado da Saúde, a aquisição, através do secretário, de um pacote que está sendo estruturado pela Fundação Oncocentro. Vários serviços vão ser contemplados com esses pacotes. Marília e Ribeirão Preto foram os dois primeiros centros que conseguiram ganhar esse projeto no Estado. E, posteriormente, outras unidades de Rio Preto, Araçatuba, São Paulo, inclusive, serão centros regionais de Oncologia. Então, o secretário, junto com o professor Edimur, que é o coordenador da FOSP, a Fundação Oncocentro, designou as áreas que seriam referências. Nós vamos ser referências para CIS, Ourinhos, até Bauru e até Panorama. Inclusive, por enquanto, vamos aceitar os doentes de Araçatuba, até o serviço voltar a funcionar. Então, estamos conseguindo, estamos na fase final de construção da área física, da nova área da radioterapia. Acho que mais 30 dias está finalizando esse processo da construção e acabamento da área física. Tivemos alguns problemas com a aquisição do equipamento, dificuldade do câmbio, pegamos a greve da receita, mas esse equipamento está sendo embarcado agora, oficialmente, no dia 9 de abril, nos Estados Unidos, para Marília. Então, é um pacote que engloba não só o acelerador linear, mas também a bracterapia, que é um tratamento acessório, principalmente de próstata e anexos que a gente utiliza na radioterapia, associado a um outro tomógrafo, que vai ser o tomógrafo marcador dos tumores, em associação conjunta com o acelerador, já faz a programação na hora que o paciente está na sala, e já simula como vai ser o tratamento definitivo que esse usuário irá receber. Então, o pacote que foi designado e vai ser colocado em funcionamento é um acelerador, a bracterapia, um tomógrafo e os acessórios, os dosímetros que serão necessários para que esse aparelho funcione plenamente. Dr. Francisco, com a extinção da DIR-14 e hoje DRS-9, são 62 municípios atendidos pelo Hospital das Clínicas. Importante, então, dizer que o Hospital das Clínicas está se modernizando. Sim, apesar de todas as dificuldades que nós temos, eu acho que o grande salto que nós temos, infelizmente não é crítica, mas assim, nós temos que ir atrás do gestor que dê condições da gente sobreviver. Então, no janeiro de 2006, nós estamos para a gestão estadual. O gestor estadual tem condição de investir, nós somos um hospital universitário, um hospital de retaguarda, de atenção terciária, temos que partir para a alta complexidade. Então, assim, a partir daí nós conseguimos ter sobrevivência mesmo financeira, estrutural, de gestão, inclusive, fazemos parte do grupo de gestão da secretaria hoje. Existe mensalmente uma reunião que avalia toda a questão de performance e de resultado dos hospitais universitários. Então, nós estamos fazendo parte desse grupo hoje, estamos falando a mesma língua dos outros hospitais universitários. Então, assim, o hospital, graças a Deus, está se modernizando, está brigando para entrar no rol dos grandes hospitais, não só na questão de hotelaria, mas na questão de resultado mesmo, de assistência, de qualidade de serviço. E só por um conhecimento seu, já existe em andamento no hospital, um grupo que foi se formando, como eu sou pequenininho, hoje já são mais de 30 colegas, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, que fazem parte do grupo que estão estudando a acreditação do Hospital das Clínicas. Então, a gente já teve, inclusive, uma colega que veio de São Paulo, de uma empresa de consultoria, fazendo um treinamento interno aqui na nossa comunidade. A gente, em breve, quer ver se a gente entra no rol também dos hospitais e tem o título de acreditação. Saúde Marília discutiu, nessa noite, o tema Gestão Hospitalar, Hospital das Clínicas, Unidade 1, com a presença do doutor Francisco Bendito Soares, diretor técnico do Hospital das Clínicas. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saúdemarília, arroba, unimedmarília, ponto com, ponto BR. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite. Boa noite.